Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 3 de maio de 2020, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para este vídeo que eu vou passar ali para vocês. Bolsonaro, ele fala sobre Alexandre de Moraes, Sérgio Moro, Dória, Globo, enfim. É bem interessante esse vídeo, né? Ele meio que desabafa a dificuldade que ele está tendo para governar o país por conta dessa turma toda. Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto, aperte as notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Você que curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, quer ser um apoiador, um colaborador, dá um pulinho lá, tá bom? Vamos ao vídeo. A não indicação do Ramalho, concluiu a decisão de Minar, chateado, que a frase que você está lá bem. Você não pode estar na PF, não pode lá bem também. Não me entendeu uma decisão política, política, e ontem eu comecei um pronunciamento falando da Constituição. Eu respeito a Constituição e tudo tem um limite, tá? Então nós estamos discutindo aí um novo nome, a nova composição, para a gente fazer com que a Polícia Federal realmente, realmente agora tenha isenção e ajude o Brasil com o trabalho que ela sempre fez, desde a sua existência. Então a questão é essa no momento. Mas isso significa que a AGU vai recorrer hoje? Vai recorrer. Eu conversei hoje com o Jorge, conversei também com outros ministros, e vai recorrer. E eu lamento agora que ele não tem tempo. Agora demora semanas, meses, eu espero que seja tão rápida quanto a eliminar. Eu espero, no mínimo, isso do senhor Alexandre Moraes. No mínimo, eu espero do senhor Alexandre Moraes, rapidez, para a gente poder tomar as providências. Não justifica a questão da impessoalidade. Como é que o senhor Alexandre Moraes foi para o Supremo? Amizade com o senhor Michel Temer, ou não foi? Quando chega para mim listas tríplices, como chegar com a TRE, TSE, vai chegar com o STJ, eu já assinei mais de 20 listas tríplices, onde fui ter que decidir por um nome. Eu não conhecia nenhum deles. Conversei com ministros, com assessores, outras pessoas do município, do estado, entraram em contato com a presidência, opinando sobre um dos três nomes. E, geralmente, quando você pergunta para o senhor João, que quer indicar alguém do TRE, do Paraná, por exemplo, por que você quer indicar a dona Maria? Ah, porque ela é minha amiga. Esse é um sentimento. A amizade não está prevista como uma daquelas cláusulas impeditivas para alguém tomar posse. Repito, eu conheci o Ramagio um dia depois do segundo turno. Por que um dia depois do segundo turno? Porque a Polícia Federal resolveu trocar alguns dos seus delegados porque achava que eu, como presidente eleito, devia ter um cuidado mais especial do que vinha tendo ainda. Aí eu conheci o senhor Ramagio. E é uma pessoa competente, segundo a própria Polícia Federal. E daí, a relação de amizade. A minha segurança pessoal só não dormia comigo. Tomava café, jantava, comia lanche, estava na rua. Fazia tudo comigo. E por que eu não posso prestigiar uma pessoa que, além do mais, está certo? Eu conheci com essa profundidade. É uma relação de confiança. Como é que eu escolhi os ministros? Critério técnico. E alguns deles por conhecimento. Como é que eu conheci o Tarcísio? O capitão da Academia das Agulhas Negras. Como é que foi a questão do próprio André Mendonça? Ele é do Vado Ribeira. Fiquei sabendo depois. Relação de amizade também. De gente do Vado Ribeira que pediu por ele. E ele é um cara competente, assim como o Tarcísio. Eu apelo a todos que respeitem a Constituição. É como há poucos meses, uma decisão liminar não permitiu que o chefe da Fundação Palmares assumisse. Não é o nome dele? Sérgio. Sérgio Camargo. Sérgio Camargo. Eu chamei o Sérgio, conversei com ele. Ele é um negro, pô. Uma das acusações. Ele demitiu muitos negros. Mas só tinha negro na Fundação Palmares? O que é natural, o que é normal. O afrodescendente, me desculpa, antes que eu esteja processado. Me desculpe, afrodescendente. Tinha que eu tirar o cara de lá. Tiraram por várias semanas. Senti uma tristeza nele, fazendo um excelente trabalho. Mas como ele não usa os seus irmãos para fazer politicalha, resolveram afastá-lo por eliminar. A mesma coisa, o senhor Ramagio. Sacrifica a sua família, sacrifica seus amigos, sacrifica a todos. Essa decisão, inclusive, as informações que eu tive, não repercutiu bem, obviamente, junto a policiais federais, associações, pautando, estou indo a Porto Alegre agora, espero, ao voltar, vou pedir para o assessor meu entrar em contato com a Gabriela, o senhor Alexandre Moraes, para ele fazer alguma coisa com o senhor Ramagio. que o senhor não pode ter a confiança para trabalhar na Polícia Federal, também não pode trabalhar na BIM. É questão de coerência, pois não. Eu só vou ouvir ela. O senhor tem outros nomes? Não tem outros nomes? Tem outros nomes. Eu vou entrar em contato com pessoas que eu conheço para que apareça um nome para a gente, porque a gente quer que a Polícia Federal faça o seu trabalho sem interferência. E mais uma coisa, não vou te responder. Não vou te responder, tu é fake news. Eu só vou atender essa senhora aqui. Ponto final. Então, como eu ia dizendo... Da folha ou da globo, no mínimo. Perdi o fio da meada aqui. Até que isso se resolva, como é que fica essa... Não, mas eu pretendo, o mais rápido possível, sem atropelo, indicar o diretor-geral, que é competência minha indicar. e quero o mais rápido possível dar tranquilidade para a Polícia Federal trabalhar. Eu acredito, sempre acreditei, a questão de interferência. Para deixar bem claro o senhor Sérgio Moro, o ônus da prova cabe a quem acusa. O ônus da prova cabe a quem acusa. Nenhum subintendente foi trocado. Eu sugeri duas subintendências. Ele não concordou. Passou a ser o dono. De tudo. E não aceitava qualquer... Qualquer sugestão. O ego falou mais alto a vida toda dele. É que eu disse no começo do pronunciamento, naquela sexta-feira à tarde, uma coisa é te conhecer. Te conhecer, te admirar. E outra é conviver contigo. Há uma diferença enorme. Ninguém nega o trabalho do Sérgio Moro na Lava Jato, lá atrás. Um excelente juiz. mas como ministro, lamentavelmente, deixou a desejar. Até priorizando, privilegiando o pessoal que estava no Paraná. Sem querer se mereceram, mas só o pessoal do Paraná. E se o senhor vai divulgar os áudios hoje naquela reunião ministerial? Eu tenho a última conselho que eu tive é não divulgar. Para não criar turbulência. Uma reunião reservada. Então, essa é a ideia. Talvez saia. Mas, por enquanto, não tem nada demais. É a maneira como me conduzir, como me referir ao ministro da Justiça, tratando da questão de mulheres e senhores sendo algemados, sem uma participação dele. Essa é o teor mais importante da reunião que ele não respondeu também na reunião. Presidente, por favor... Não vai perder o objeto, o recurso, presidente? Eu vou atender só essa senhora que está aqui. Foi, não? Presidente, sobre os testes da Covid-19, hoje termina o prazo para a apresentação a respeito daquela decisão judicial. Como fica? O senhor vai apresentar? Olha, eu não tenho... O melhor pessoa é o senhor ministro da Saúde para responder. São particularidades. O governo federal, desde antes do carnaval, já alertou desse problema. Governadores, em especial de São Paulo do Rio, ignoraram. Ignoraram. O que mais grande parte da imprensa quer é botar no meu colo a responsabilidade por mortes. É o vírus politizado. É isso que está acontecendo. Por isso, precisamos da Polícia Federal isenta sem interferência para poder tratar desse assunto, para poder coibir possíveis abusos. Ninguém nunca falou que ninguém morreria. Agora, todo mundo é unânime em dizer que 70% ia se contaminar. E quem tivesse comorbidade ou idade avançada entraria no grupo de risco. Ninguém negou isso? Presidente. Só a senhora aqui. Presidente. O senhor falou agora... Rapaz, para você ficar quieto, não atrapalha a entrevista? Já falei para você ficar quieto, eu vou atender a senhora aqui. Foi não. O senhor segue, então, um embate com governadores? Não, não tem embate. Esse problema é para todo mundo resolver, não é para ser politizado. é para toda... O que falta o governo federal fazer? O Supremo Tribunal Federal decidiu, o placar foi a zero, que as medidas para evitar, ou melhor, para fazer que a curva seja achatada, caberiam aos governadores e prefeitos não achataram a curva. o ministro da Saúde disse que nós estamos praticamente em voo às cegas. Olha só, frases soltas levam a isso. Vamos dizer agora, com todo o respeito, que não sabem o que está acontecendo. Ele falou desde o começo da entrevista que tem que ter números e os números ainda não estão, não são concretos ainda. Então, por enquanto, a gente não sabe o que nos espera ainda com certeza. É isso, com toda a certeza do que ele quis dizer. É mesmo quando eu falei o Itaí. E a deturpação do pai da Globo, essa imprensa lixo, chamada Globo, ou melhor, lixo dá para ser reciclado. Globo nem é lixo é, que não pode ser reciclado. Entrou o Itaí, depois me insistiu em fazer perguntas idiotas. Eu caí entrando na deles. Dessa imprensa, lixo, porcaria, não vou dar dinheiro para vocês. Globo, não tem dinheiro para vocês. E em 2022, não é ameaça não. Assim como eu faço para todo mundo, vai ter que estar direitinho a contabilidade para que você possa ter sua concessão renovada. Se não tiver tudo certo, não renovo de vocês, ninguém. Presidente, números de desemprego, hoje a gente tem mais uma divulgação. Qual que é a expectativa? Eu não tenho, você tem o número por acaso? Eu sei, os informes, informe não é informação, porque os números são grandes. Com pessoas humildes, familiares meus, amigos humildes, todos que têm comércio, quase todos, dispensaram pessoas. Está na casa dos milhões a questão dos empregados. E a volta da economia não vai ser rápida assim. Eu tive agora almoçando, acho que uns cinco grandes empresários. Um é do Luciano, Luciano Hang, da Avan. Ele tem 22 mil empregados. Ele falou que com muito sacrifício está mantendo todos os empregados. e grande parte são mantidos empregados é graças a medida provisória nossa. Está aqui, deu um socorro a esses empresários. Uma parte do salário, uma parte do salário, quem está pagando é o governo federal, com dinheiro público. Nós fizemos tudo o possível, só não está uma desgraça maior que fizemos esse plano emergencial para pagar 600 reais para as pessoas. Ele não tem o número exato aqui, mais de 30 milhões já receberam a primeira parcela. Faltam alguns poucos milhões a receber e estão criticando. E eles têm espaço nas mídias, está em análise, mas tem critério. Não é para todo mundo. Muita gente se escreveu de má fé. Sabe disso? Quando de vez em quando a gente faz um peito fino no Bolsa Família encontra muita gente bem de vida recebendo no Bolsa Família. Não foi diferente aqui. Tem pessoas que merecem e traem análise? Tem. Mas é um trabalho manual essas análises. É manual. E são milhões que faltam ter seu processo analisado, o seu pedido para ser concedido. Então o governo federal vem fazendo de tudo. Tudo nós fizemos e mais alguma coisa. Cabe agora aos seus governadores e prefeitos, em especial de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, que fecharam tudo. Fecharam tudo sem qualquer critério. a curva não abaixou, não foi achatada a curva e as consequências estão tendo mortes. Sim, estão tendo mortes e também, como você disse aqui, a onda do desemprego. Esse é o problema que nós temos no Brasil. Só para a gente reforçar, presidente, hoje então o senhor apresenta os testes? Vai ter uma decisão? Não, eu não tenho, eu não tenho. Eu vou para o Porto Alegre agora. Não vai dar tempo de eu conversar por telefone com o Ministro da Saúde. Não vai dar tempo. O senhor presidente exigiu que o senhor entregue o teste. Qual o teste? Falou? Ah, o meu exame? Olha, está sendo, você sabe que tem uma lei que garante a intimidade, né? Você sabe que se nós dois tivermos uma doença grave, nós não somos obrigados a divulgar o laudo. Isso é uma lei e a lei vale para todo mundo. Ok? A AGU deve ter recorrido. A AGU deve ter recorrido. Tá? E se nós perdermos recursos, daí vai ser apresentado. E vou me sentir violentado. A lei vale para o presidente e para o mais humilde cidadão brasileiro. Só uma pergunta. No início o senhor falou de uma crise institucional que quase... Não, não vou entrar em detalhe contigo. Essa decisão do senhor Alexandre Moraes ontem, tá certo? No meu entender, falta um complemento. para mostrar que não é uma coisa voltada pessoalmente para o senhor Jair Bolsonaro. Falta ele decidir se o Ramajo pode ou não continuar na BIM. É isso que eu espero dele. Se ele tem que se posicionar, tocante a isso. Se ele não se posicionar, ele está abrindo a guarda para eu nomear o Ramajo independente da liminar dele. É isso que nós não queremos. Nós queremos é o respeito de dupla mão entre os poderes. Respeito de dupla via entre os poderes. Então, o senhor Alexandre Moraes tem que decidir imediatamente se o senhor Ramajo pode ou não continuar à frente da BIM. E ponto final. É isso que ele tem que decidir. O governo vai continuar com a decisão de um protocolo de abertura, presidente. Muito obrigado. Obrigado, hein? É mais tempo. Bom, está aí, gente. O presidente saindo ali. Vocês viram que o chatinho estava lá, né? O cara não dava espaço para o presidente de jeito nenhum, né? Era o presidente dizendo não quero falar com você e ele blá 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 com a máscara dele lá. Bom, gente, está aí, né? Bolsonaro, ele deixa bem claro, acho que nem precisa a gente comentar, né? Infelizmente, tentam colocar nele uma conta que não é dele e ele falou um negócio ali que a única coisa que eu vou comentar agora, né? Deixa eu arrumar aqui rapidinho. A única coisa que eu vou comentar é o seguinte. É a questão do carnaval no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. Você vê que interessante, né? Os governadores João Dória e Wilson Witzel foram contra o presidente na questão do carnaval. hoje colocam na conta do presidente o resultado, né? Justamente que eles mesmos causaram lá atrás e depois, enfim. Está aí. Então, gente, está aí a matéria do canal Brasil Notícias. A gente volta com mais informações ao longo do dia. Um abraço para vocês e um maravilhoso domingo para todos vocês. Um abraço. E aí tchau, tchau. Tchau, tchau.